O lançamento do projeto Openair, e também da participação pública do deputado Openair, um evento que é a participação da Vice-Presidente da República Europeia, da Secretaria Nili Cruz, e que eu acho que é importante porque passou uma mensagem política muito forte. E tenho aqui dois pequenos extratos do discurso da Comunidade da Vice-Presidente, porque está ali, ali em cima, também para vocês, para quem quiser, podemos consultar o discurso da INCRA, mas há aqui várias informações, um suplemento ao último em que está aqui. A questão, obviamente para a Comunidade Europeia, já não é se vamos ter ou se devemos ter uma análise, a questão é como é que vamos completar. E quando a Vice-Presidente da Comunidade Europeia diz isto assim, publicamente, e num discurso político, que é uma mensagem relativamente forte, e portanto, e que há, obviamente, acho que é também uma mensagem de consul, porque nós, que há algumas vezes para o pensar, que andamos a falar do Open Access, assim, de uma forma um bocadinho missionária, que é esta questão já, então, claramente, na agenda política europeia e internacional. Mas, obviamente, há a apresentação do Plato, das atividades que vão começar, portanto, em termos de estratégia que nós tivemos, que era a realização de serviços para criar a oferta de serviços, na área de serviços para criar a dos serviços. Ajudar-se a precisar de serviços para criar a deas a organização. Agora, às vezes, a gente tem que agradecer a uma empresa da oferta a organização,